O secretário de Estado da Comunicação Social, Celso Malavolonek, afirmou nesta segunda-feira que a Agência de Notícias Angola Press Angop se encaminha cada vez mais nos desafios da sua modernização. Celso Malavolonek, que intervia na apresentação do projeto do novo layout da Angop, em alusão aos 42 anos desta instituição informativa, ressaltou que o engajamento da única agência de notícias do país é benéfico para Angola. Angop já fez isso muito bem. Angop está caminhando muito bem no sentido de ir ao encontro do século XXI e nós temos a certeza absoluta que isto vai acontecer para o bem do país, para o bem da nação e naturalmente para o bem dos trabalhadores. O secretário de Estado salientou o facto de Angop se ter antecipado na abertura da plataforma multimédia. O primeiro desafio naturalmente é a modernização e abertura para multimédia que já está a ser feita. 42 anos de existência da Angop representa maturidade pelo que Celso Malavolonek recomenda os jornalistas, tal como dos outros órgãos de comunicação social, a pautarem por uma informação plural, contraditória, comprometida com os valores da ética, deontologia e verdade. Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração de Angop, Daniel Jorge, fez saber que a empresa está a reestruturar o portal para que o produto noticioso seja mais acessível aos internautas. Para tal, segundo Daniel Jorge, reduziu-se, por exemplo, a cor no portal e as notícias estarão dispostas na vertical. Já o administrador para a área técnica, expansão e modernização de Angop, Manuel Luzito André indicou que o novo layout fará com que o portal da Angop se adapte a qualquer tecnologia que estiver a ser usada pelo internauta, desde computadores, tablet e smartphones.